Isso não é um passe de mágica, evidentemente. Agora, a missão de diminuir a dependência é absolutamente fundamental. E dependendo do componente vacina, equipamentos e medicamentos, e dentre medicamentos, são medicamentos acabados e tem farmoquímicos, esses componentes estão em estágios diferentes de dependência. Claramente, nós temos uma dependência menor, mas a independência merece ser aumentada no campo de vacinas, com os dois produtores públicos tradicionais, que são o Butantan e Biomanguinhos, e que efetivamente tiveram um papel decisivo no enfrentamento da epidemia de Covid. Ninguém parou de fazer a vacina, o Butantan continua fazendo, e a Biomanguinhos, na Fiocruz, continua fazendo a vacina, que foi uma encomenda tecnológica junto a uma empresa britânica. No campo de equipamentos, nós temos uma situação muito mais grave, muito mais dependência, porque todo o complexo industrial da saúde, seja vacina, equipamento, e são oligopólios ferozes, como eu gosto de chamar, muito fortes. Pegando o mundo, acima de 35%, quase 40%, cada uma das dez maiores de cada segmento desse dominam o mercado. Agora, na medida em que nós temos um mercado, o mercado brasileiro é muito grande, muito atraente, e um sistema que é capaz de comprar muito, há várias modalidades de você comprar. Os chineses, no início, compravam tudo, e agora fazem tudo. Como é que fizeram isso? Houve uma trajetória, houve uma trajetória ao longo do tempo de condições. Olha, nós temos um grande mercado, nós temos alguma capacidade industrial. Como é que nós podemos nos associar a uma empresa brasileira, com uma empresa multinacional, para o desenvolvimento conjunto, por exemplo, de um equipamento? Existem muitas formas de negociação. Eu acho que é isso aqui. Esse é o caminho que a estratégia busca, até onde eu a compreendo, para que nós diminuamos essa dependência. Agora, isso não vai ser um passe de mágica. E é por isso que a gente tem que ter metas e tem que jogar no tempo. Enrique. Não.